Música Fala rapaziada, começando mais um videozão para o canal, sejam bem vindos em meu canal, meu nome é Fernando Galera, hoje eu estou com uma ideia muito legal aqui para o canal e eu queria a opinião de vocês aí para vocês me falarem o que vocês acham, o que vocês acham legal, eu acho super interessante inclusive eu peguei essa ideia de um brother meu que tem um canal no youtube também, Noob Riders o canal dele a ideia é o seguinte, a ideia é vocês inscritos que curtem o meu trabalho, curtem os meus vídeos mandar a motoca de vocês, um vídeo mostrando a motoca de vocês, falando da motoca manda para mim e eu vou postar, eu vou fazer um vídeo e vou colocar no meu vídeo, o vídeo da motoca de vocês e eu vou falar um pouco da motoca, o que eu achei da moto, o que eu acho legal de acessório para essa moto sua vou divulgar um instagram, entendeu, da pessoa que me mandar o vídeo vou colocar um instagram junto com o vídeo aqui no canal e é isso mano, eu acho muito interessante isso, que nós vamos poder interagir né por exemplo, você tem uma hornet, aí você me manda o vídeo da sua moto, falando da sua moto e eu vou fazer o vídeo falando da sua moto, mostrando o vídeo para todo mundo aí do meu canal falar sobre a moto, o que acharam da moto, o que seria legal você fazer na sua moto entendeu, eu achei muito interessante essa ideia do Noob Riders entendeu, até um salve aí para você mano então rapaziada, a ideia é essa, eu acho muito legal, ele fez esses dias um vídeo assim o cara tem uma cbr 650 igual a dele aí o cara filmou e tal, e falou que é fã dele né, e tal e mandou o vídeo para ele, ele foi e postou o instagram do cara, ele falou sobre a moto e tal, tal, tal eu acho que é uma ideia bem legal para o canal, é um conteúdo diferente né, para vocês aí não é só aquele conteúdo acelerando e tal e eu achei muito interessante eu acho que nós podemos fazer isso o que vocês acham? comenta aqui beleza? e aí nós vamos começar esse projetinho já aí você pode me enviar o vídeo no instagram meu instagram é fernando gs lopes ou se não der certo no instagram você me chama no instagram que nós arrumamos de um outro jeito você me enviar o vídeo beleza? e é isso mano, a ideia é essa, eu acho que vai ser bem legal agora, falando um outro assunto rapaziada, eu estou na dúvida cruel se eu lanço o eliminador de rabeta na R1 o que vocês acham? eu estou olhando os eliminadores de rabeta aqui no Mercado Livre e é difícil deixar um eliminador para R1 cara, muito difícil mesmo é um eliminador feio, sabe? que mata a traseira da moto aí eu encontrei o eliminador de rabeta no Aliexpress top demais até foi um colega meu, o Wagner das GX10, aquela que eu filmei para vocês esses dias aí no rolê ele me indicou esse eliminador de rabeta do Aliexpress muito bonito o acabamento dele e tal e eu estou pensando em colocar na R1 eu acho que vai ficar bem top outra coisa que eu estou pensando em colocar nela também é uma bolha Puig alta de pista eu acho muito doido, mano aquelas bolhas altas, sabe? que o cara consegue dar uma carenada melhor na moto a minha moto, ela está com uma bolha já fumê bonita pra caramba eu achei top só que a gente tem um fogo, né mano? a gente sempre quer fazer alguma coisinha na moto então eu acho que eu vou colocar uma bolha Puig não agora, mas pra frente que é cara pra caramba, mano uma bolha Puig pra R1 é R$1.100 aí a Lud minha namorada falou que se eu quiser é meu aniversário esse mês ela falou se eu quiser ela vai me dar o eliminador de rabeta pra R1 é lógico que eu vou querer, né? e é isso, mano a moto não tem muita coisa pra fazer o que tem pra fazer nela é acelerar mesmo acelerar, gravar vídeozão pra vocês aí e é isso aí, mano e é isso, cara fala pra mim o que vocês acharam do rolê lá do Itatiaí Sul o rolê das 1000 lá foi muito top, mano você tá doido vou falar com vocês o negócio acompanhar que esse cara lá é difícil, mano tipo assim eu não gosto muito de ficar na cola, não porque é pedrada demais que toma, mano minha câmera cadê ela? guardei minha GoPro quebrou a película em 3 lugares esse rolê de domingo que eu filmei pra vocês aí 3 lugares é muita pedra que voa eu já troquei a película hoje entendeu? mas ficar andando na cola, velho é foda minha moto é sem PPF e tal tô querendo colocar um PPF nela mas é difícil achar um cara bom que coloca esses dias aí um colega meu foi colocar um PPF na Ducati panigalho dele mano o cara arranhou a moto toda com estilete, velho pra colocar o PPF ele ficou doido ele ficou puto mesmo é então é isso, mano mais pra frente uma ideia que eu tô tendo aqui PR1 e isso é futuramente, galera eu nem sei se vai ficar top também mas vai ficar diferente futuramente eu penso em fazer uma plotagem nela inteira de pista tipo assim uma moto plotada igual que esse cara do MotoGP plota a moto, sabe? pra ficar dar uma diferenciada mas isso é mais pra frente eu gosto demais do que grafismo da moto mano pra mim é o grafismo mais lindo que tem da R1 é o da minha mas mais pra frente pra dar uma mudada eu quero fazer uma plotagem nela louca plota ela toda uma plotagem de pista aí depois que a gente enjoar a gente volta pro original de novo é só tirar, né? a plotagem eu acho que vai ser legal, hein, mano o que vocês acham? esse mês se eu não me engano dia 13 tem um track day no Magspace eu tô pensando seriamente se eu faço esse track day, mano nossa eu tô com vontade de fazer um track, tá, velho? e na R1 eu acho que vai ser louco rapaziada eu tô eu tô me sentindo bem melhor tipo assim na pista na R1 do que na CBR eu acho que pelo fato dela ter controle de tração tá com um pneuzinho melhor e tal eu tô gostando demais da motoca, mano tá bem top mesmo estabilidade entendeu? estabilidade da moto é... frenagem dela é muito top ela tem 3 pistões como eu já comentei com vocês é... e é isso, mano é isso que eu tinha pra falar com vocês essa ideia minha minha não, né? do Nubi Riders eu tô copiando a ideia dele é bem top é isso aí se vocês gostaram do videozão comenta aqui e deixa o like, mano compartilha esse vídeo com um amigo seu que tem vontade de aparecer aqui no meu canal entendeu? aparecer a motoca dele aqui no canal compartilha com seus amigos aí beleza? o vídeo é simples, mano o que você vai fazer se você quer você vai filmar a sua motoca falar dos seus planos com a motoca o que você tem vontade de fazer nela o que que... então voltando, mano você vai falar quais são os seus planos com a motoca o que você tem vontade de fazer nela ainda beleza? então é isso o videozão top pra vocês aí tá? espero que vocês tenham gostado um abração pra todos aí demorou, mano? tamo junto e hoje é quinta-feira e hoje tem live às oito horas às nove horas da noite tranquilo? tamo junto, rapaziada é nóis